Você já percebeu que Jesus tinha o hábito de perguntar o que ele já sabia? Perguntou a Paulo o motivo de Paulo o perseguiu? Perguntou a Pedro se Pedro o amava? É simples. Jesus não precisa da nossa resposta para saber alguma coisa. Ele sabe tudo, mas ele também sabe que nós precisamos ser interrogados, pois são as perguntas que nos mantêm vivos. Ele conhecia o poder terapêutico da indagação. A pergunta é a porta que nos permite iniciar mudanças, conversões, evoluir, buscar o melhor de nós. Uma vida bem vivida é uma vida constantemente perpassada por perguntas que nos ajudam a avaliar e alterar positivamente os nossos posicionamentos. Ao ouvir, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, que depois assumirá o nome de Paulo, converteu-se ao cristianismo e se tornou o seu mais qualificado divulgador. Pedro, ao ouvir de Jesus, Pedro, tu me amas? Precisou, a partir daquela pergunta, reconhecer que ainda não o amava o suficiente. Logo em seguida, inclusive, Pedro negou Jesus, mas um tempo depois foi capaz de dar a vida por ele. E você, qual é a pergunta que ultimamente Deus tem feito ao seu coração?